Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui o Marcelo do Mundo 3D, tudo bem pessoal? Como vocês estão? Boa noite pra todos, tá? Quem esteja vendo esse vídeo, um bom dia ou uma boa tarde, tudo bem pessoal? Vocês viram aí como que o vídeo começou, né pessoal? O rapaz já começando a fazer o próprio molde de gesso 3D, pessoal, tá? Mas como assim o molde, pessoal, Marcelo? Como molde? Explica pra nós. Pessoal, tem muitas pessoas e muitos processos que hoje em dia a gente leva, tá? Tem pessoas que levam pra um lado mais perfeccionista no caso, que seria o que? Fazer todo desde o início, desculpa só aí pessoal, tá? Que leva desde o início, tá? Pra tá fazendo, faz a parte do gabarito, a gente faz em si um gabarito, né? Ou em madeiro, ou em politileno, ou em qualquer outro tipo de material, tá? Ou compra-se em si, direto da Shopee, tá? Do Alibaba. Os próprios modelos já vetorizados, então ele manda pra vetorização, volta da vetorização, manda pra usinagem, tá? Da usinagem, vem pra nós, a gente pega, tá? Faz o gabarito em volta dele, faz com a borracha líquida ou qualquer outro tipo de material que a gente consiga tá tirando, Pra depois a gente conseguir lançar o mesmo modelo, tá? Pra sair pra linha de produção, pra vir. Nesse caso, pessoal, o que foi que ele fez? Ele burlou todas, todas essas etapas. Ele fez o que? Um próprio carrinho, pessoal, tá? Isso que ele tá utilizando na mão aí, é um carrinho como se fosse um carrinho de moldura, tá? Como se fosse um carrinho de moldura. Ele mesmo criou o próprio modelo de gesso 3D dele, então ele criou o próprio carrinho. Quando você se puxa do lado esquerdo para o lado direito, como ele está fazendo aí, tá? Você viu que ele foi tomando forma. E tomou uma forma linda. Eu, pelo menos aqui no Brasil, a gente nunca viu um modelo desse, tá? E acho que é um modelo mesmo que ele mesmo criou, acho que ele é baseado naquilo que ele quis, ensina o modelo que ele queria. E olha aí pra vocês verem, pessoal, que lindo que saiu. Olha que placa 3D mais linda, pra vocês terem uma ideia. Ficou muito top, pessoal. Não tem o que falar, o cara é um gênio, um gênio mesmo. Olha que lindo, lindo mesmo que saiu. Agora, imagina uma parede inteira com esse modelo, pessoal. Ficaria muito, mas muito lindo mesmo. E parabéns para o criador, né, pessoal? Que isso a gente não pode tirar, né? Dar parabéns para o criador que fez esse tipo de molde aí, burlando qualquer tipo de ocasião. Tchau, pessoal.